Tem quase um mês que estamos morando aqui na nossa obra, gente, e não usamos o banheiro ainda. Isso mesmo, gente, não usamos ainda pra fazer o número 2, porque a nossa fossa ainda tava aí aberta, gente, ó. E eu tinha comprado os ferros, eu comprei, gente, só vieram entregar com uma semana só, aliás, mais de uma semana, passou dois dias, porque eu comprei no sábado. Só entregaram na segunda da outra semana, passou 10 dias pra vir nem deixar esses ferros, que era pra poder fazer a tampa daí da fossa, minha gente. E meu esposo também tava trabalhando esses dias e não pôde, né, parar pra poder vir fazer alguma coisa aqui. Mas, enfim, gente, mas aí os ferros chegou e ele teve que parar também lá no trabalho dele pra poder vir fazer isso aí. Aí, minha gente, ó, aí ele fez, a gente não fez com aquelas lajotas, ele fez com esses blocos, os blocos, né, passou o ferro por dentro do bloco e encheu o bloco de concreto, né, e assim vai ser fechada a nossa fossa. Vocês já viram fazer dessa forma aí? Aí os ferros chegaram ontem, gente, e ontem mesmo ele fez, né, colocou aí com o concreto dentro dos blocos e hoje, né, vocês veem que ainda tá um pouco molhadinho aí, hoje é que ele tá colocando no lugar. E hoje foi o serviço que ele fez, foi esse aí, gente, que não deu pra terminar ainda hoje, é muito serviço por aqui. Mas se vocês querem acompanhar tudo, já me segue aí, tá bom? E fica por aqui comigo, um beijo e Deus abençoe.